Lisieiro voltando para o São Paulo e tem torcedor que quer que ele fique. Por incrível que pareça, o Lisieiro aí que tinha sido negociado, tinha ido para o futebol da Rússia e estará de volta em maio. O time da Rússia não vai comprar ele. Afinal, quem é que vai comprar o Lisieiro? O Lisieiro foi emprestado para o Curitiba e não conseguiu ter sequência lá. Não conseguiu, mano, virar titular nesse time do Curitiba. E aí foi negociado com esse time lá da Europa e estará de volta. E, por incrível que pareça, é sempre muito engraçado quando a gente fala de Lisieiro porque ele é o exemplo perfeito de que não é tudo que sai de cotia. Na verdade, pouco do que se sai de cotia realmente viram grandes jogadores. Como, por exemplo, vai ser o Pablo Maia e está se tornando também o Beraldo. Esse jogador aqui, ele mostra que ele é completamente medíocre. Mas tem gente que ainda quer que ele continue tendo chance.